Bom minha rapaziadinha aqui do canal Raulzera mano, olha isso aqui rapaziada, já vou mostrar pra vocês logo sem muita enrolação porque essa é uma nova fase do canal e eu quero que vocês acompanhem desde o início aqui, então vou fazer um vídeo sem corte só pra vocês verem aqui ó, que a gente tem o portão de entrada do galpão, pra quem não sabe, deixa eu virar a câmera aqui pra quem não sabe, a gente alugou um galpão tio, olha o tamanho da parada, é muito grande pra fazer muito conteúdo pra vocês desse ano novo que tá chegando aí mano, a gente já queria fazer esse projeto há um tempo atrás só que agora a gente tirou ele do papel e agora ele vai acontecer mano, então eu, o Donki e o Baleano alugamos esse galpão pra fazer muito vídeo pra vocês, isso aqui vai mudar muito, por isso que eu já tô gravando pra vocês agora porque mais pra frente eu vou fazer outros vídeos e vocês vão ver como é que vai ser a mudança disso aqui então mano, vamos lá, vou mostrar pra vocês um pouco do galpão ó, a gente tá aqui, os meninos tão mexendo ali ó olha isso aqui rapaziada, pra quem não sabe, esse galpão ele tem 20 metros ó, de lá do final até aqui ele tem 20 metros e daqui até o portão ele tem mais 5, então só essa parede aqui dá 25 metros e de largura aqui, se eu não me engano, ele tem uns 12 metros de largura, então é bem comprido mano ó, deixa eu mostrar pra vocês, vou mostrar tudo aqui rapidão, sem cortes, os meninos tão tirando as paradas aqui a gente vai fazer uma gravação, então a gente já tá descarregando, é o primeiro dia nosso aqui no galpão hoje tá rapaziada primeiro dia ó, isso aqui é um vídeo meu que vai acontecer ó, Rian velho doido aí Rian? Rian, o que você acha aí do canal do galpão pra nós fazer vídeo? Rian também vai tá com nós aí família, fazendo vídeo, ó o Necão tá aí, trabalhando esquece ó, tem uma salinha aqui que já tinha antes da outra empresa, acho que eles usavam aqui pra deixar uma um compreensor, uma parada assim, então a gente vai manter essa salinha porque a gente quer guardar algumas tranqueirinhas aqui ó mas, não tem muito segredo não, ó, olhando o galpão pra lá pra vocês verem a altura disso aqui mano, que da hora, de altura gente, eu nem falei pra vocês, mas o galpão de altura tem acho que aproximadamente 12 metros por aí ó, a gente tá descarregando algumas coisas que a gente já tinha pra gravação que a gente ia gravar, só que a gente preferiu deixar pra trazer pra cá ó, é bem comprido isso aqui, é muito grande, aqui são as salinhas que a gente vai mexer ainda bastante também deixa eu ir lá mostrar pra vocês ó, aqui é uma caixa de eletricidade e tal aqui é um banheiro mano, só que a gente ainda tem que arrumar né, limpar e tudo a iluminação tá desligada porque o Donk tá mexendo nos fios ali, ó, tá tudo sujo vai terminar de limpar, ó o Donk aqui ó, opa, ó o Severino aí Severino, aí ó, tá me fazendo a parte da fiação aqui gente, que eu vim aqui mexer e não consegui fazer nada, enfim aqui tem dois banheiros, dois não, um banheirinho também que tá tudo sujo, que a gente bateu a VAP então a sujeira veio tudo pro banheiro, mas é um banheirinho simplesinho, tá escrito aqui que nem eu sei aí ó, vamos deixar esse papel aí, importante bom, banheirinho simples também, ó, aqui tem um soltãozinho hein hum, o que que será que tem aí? ó, vou mostrar pra vocês aqui em cima aqui vai ser uma área que a gente vai fazer meio como se fosse um escritório a gente vai deixar um sofazinho aqui, né Donk E3? o sofazinho, a mesinha, tem aqui em cima que vai ser a área que a gente vai deixar eu acho que a gente vai deixar o computador, essas coisas aqui pra cima vou mostrar pra vocês, ó aqui em cima é outra areazinha também, que é grande, mano é de boa, ó aqui dá pra gente colocar um computador aí tranquilo, ali dá pra gente colocar uns dois computadores lembrando que são três, né e o Balinhão e o Donk, a gente também tá pondo a iluminação aqui, ó já colocou aquela aí vamos colocar as outras tem umas janelinhas aqui, ó ó a gente tá tudo suja, ainda a gente tem que limpar, ó mas já dá pra vocês terem uma vista daqui de cima ó isso ó o tamanho bem grande, né? isso opa, já tô indo aí, ó tô indo, tô indo, ó mais um banheiro aqui, uma pia e outro banheiro lembrando que os banheiros tão sujos assim porque a gente bateu a VAP no chão e a sujeira veio toda pro banheiro deixa eu descer lá pra ver o que o senhor Donk E3 quer vixi, vai dar pipou quem gosta de explosão já fica aí pra agora, ó agora aqui o bicho, ó pode ir? vai ligou lá em cima, né? vamos ligar aqui, ó vamos ver se vai cair vixi, aqui não tá ligando nada não peraí, deixa eu ver se tá desligado aqui é iluminado de São Té eu acho que tá aqui é desligado, né? vamos ligar eita agora deixa eu ligar aqui de novo deixa eu ver se não é aquele ali ai meu Deus do céu vixi, mano não sei qual que liga esse é não deixa eu ver se tá ligando aqui peraí, vamos ver ué mas pelo jeito não caiu pelo menos, ó eu acho que isso aqui tá estragado é, mas com a vida só ó, porque ele tá mole, ó ele não segura, ó mas aqui tá tudo ligado, ó não, mas ele também tá certo fizemos a manutenção correta mesmo tá certo? 7 anos de curso então é isso porque aqui ligou aqui tá ligado deixa eu ver o banheiro aqui, ó vamos ver deixa eu ligar aqui, ó ó aí o banheiro também ligou não, tá tudo ligado não, tá tudo ligado e não caiu, desjuntou então tá ligado, só deve ter algum erro aí de cálculo só que não sabe qual é aí embaixo também ligou? aí ó, tá tudo ligado menos aí dentro então tá ruim bom, rapaziada, era isso só pra vocês verem não tem muita coisa pra mostrar porque a gente, né tá com o Galpão, acabou de montar tudo aqui agora estamos montando na verdade mas é isso já tô gravando aqui pra vocês só pra ter um videozinho aí e pra vocês verem o início, né mano porque a gente vai mudar muita coisa aqui a gente vai mexer, vai pintar vai fazer coisa então eu queria que vocês vissem antes disso fechou? então é isso, mano forte abraço espero vocês no próximo vídeo fiquem espertos com o canal principal que vai ter muito conteúdo aquele bagulho que vocês estão vendo ali atrás ali, ó de pipoca ali eu vou gravar hoje já vou tentar começar hoje, ó dá um spoiler aí, Rinho o que que é? aquilo ali? é muita pipoca muita pipoca, né então só pra vocês saberem, ó muita pipoca muita pipoca tem a ver com aquilo ali ó, deixa eu abrir aqui o porta-mala aqui, ó deixa eu pegar a chave do meu carro aqui só pra vocês verem, ó só pra vocês verem que não é brincadeira, ó cadê? cadê? ó é que os tripé tá aqui, mas ó olha aqui no fundo cadê, Rinho? ó ó olha aqui no fundo, olha isso olha o tanto de saco de pipoca, mano vocês vão descobrir depois, tá bom? bom, é isso, rapaziada é isso espero você no próximo vídeo aqui no canal também vai ter vídeo aqui nesse canal, tá? não vai ser só isso aqui e é nóis tamo junto fechou e fui falou fique com o galpão aí, ó brabo